Excelentíssimo senhor, primeiro vice-presidente da mesa do Senado Federal, senador Aníbal Diniz, a senhora secretária-geral da mesa, doutora Cláudia Lira, o representante do Conselho de Secretários de Educação, concede, senhor Danilo de Mello Souza, senhoras e senhores diretores do Senado Federal, senhoras e senhores presentes e em especial um bom dia aos jovens finalistas do concurso. Daqui a pouco, vocês representarão seus estados no plenário jovem, pelo mérito, entre outros tantos, de escreverem tão bem sobre a sua realidade. Bom dia aos senhores pais que devem estupar o peito e mostrar o orgulho que sentem de seus filhos neste momento. Bom dia aos secretários estaduais de educação e aos diretores de escola que hoje colhem os frutos de vários anos de dedicação ao ensino, a quem também agradeço pela parceria com o Senado Federal. Bom dia, senhores professores, faróis dos nossos alunos ao longo do caminho para um Brasil mais educado e melhor. Bom dia a brasileiros e brasileiras. Vocês sabem que o programa Senado Jovem Brasileiro é composto por duas ações, o concurso de redação e o projeto Jovem Senador. É em função desse programa, especialmente do que ele simboliza, que estamos reunidos aqui. Rapazes e moças, hoje, aqui no Salão Negro, o espaço para nossas grandes solenidades, premiamos as suas ideias, os seus valores, as suas crenças sobre a nação que somos e aquela que queremos ser. Mais tarde, ali no plenário, esperamos ver as mesmas ideias, os mesmos valores e as mesmas crenças aplicadas ao nosso futuro, de acordo com as regras democráticas desse país. Esta é a quinta vez que promovemos o concurso de redação. Desde 2008, trabalhamos para aprimorá-lo e aumentar a participação de vocês. Pela primeira vez, o concurso funciona como um processo seletivo para o Senado Jovem Brasileiro, considerando a inviabilidade de atingirmos ao mesmo tempo todos os jovens do Brasil, mas também considerando o tamanho do nosso país e a importância de termos a participação de todos os estados da federação. Estamos muito honrados e felizes de receber vocês aqui. O concurso de redação surgiu da vontade de alinhar as comemorações do Dia da Bandeira ao 19 de novembro, os ideais que ela representa como símbolo nacional. Desde 1889, quando o Brasil adotou como forma de governo a República e como forma de Estado a Federação, não podemos pensar nenhum evento sem que ocorra a participação de todos os estados por meio dos representantes de todas as pessoas que chamamos brasileiros e brasileiras. Hoje, vocês representam seus estados e sua juventude. No Brasil, as pessoas em formação, os jovens e as crianças, somam 60% do povo brasileiro. Dois terços da população que, em breve, substituirão um terço que tomam as decisões coletivas no nosso país. Vocês são uma pequena amostra do nosso universo desigual e maravilhoso em todas as suas diferenças. Mais do que isso, e não custa repetir a verdade, são o futuro próximo, o nosso amanhã. Este ano, o tema Meu Município, Meu Brasil, trazia a provocação para que vocês falassem sobre a sua realidade municipal, sem esquecer que ela é parte da nossa nação, do nosso Brasil. O momento de vida de vocês agora, o fim do ensino médio, é aquele em que estão ponderando, decidindo o que querem fazer profissionalmente. Nessa etapa, permitam-me antecipar para alguns, vocês terão consciência de um fato inescapável. O que quer que vocês escolham ser e fazer, será a consequência das escolhas anteriores, conscientes ou não. Exemplo disso é a capacidade de escrever que vocês nos mostraram. Ela é reflexo de anos de leitura, de análise, reflexo do esforço individual e também do esforço feito por seus pais, pelas suas escolas e pelo governo municipal, local, estadual do qual fazemos parte. A profissão que vocês escolherem refletirá aquilo que vocês já são, indivíduos com acesso a direitos e com obrigação de cumprirem deveres, cidadãos em acordo com as regras de convivência da sociedade brasileira, do modo como ela é organizada. A partir deste fato inescapável, as escolhas que fazemos, suas profissões, serão determinantes no processo de formação que vocês continuarão a trilhar até se tornarem adultos. Para muitos, a profissão escolhida será instrumento do exercício de cidadania, instrumento para mudar suas realidades locais. Vocês poderão ser médicos, advogados, engenheiros, servidores públicos e, por que não, em conjunto com tudo isso, representante de outras pessoas do seu bairro, da sua cidade, ou até mesmo, como temos aqui, representante dos estados da Federação Brasileira. Por que não? Nós acreditamos em vocês. Sabemos que, nas suas famílias, nas suas escolas, nos seus municípios, vocês são como lanternas de esperança, trazendo ideias novas, olhares diferentes, para enfrentar problemas antigos, sempre com entusiasmo e com ansiedade por resultados imediatos que caracterizam a época da juventude. Vocês são a nossa esperança, o nosso investimento em um futuro melhor. Parabéns pelas escolhas que fizeram no caminho que os trouxe até aqui. Temos certeza que as próximas escolhas serão reflexo do aprendizado do dia a dia. Esta casa, e eu também, temos a honra de recebê-lo para mais algumas lições sobre patriotismo, cidadania, direitos coletivos e participação política. Com certeza, são valores que vocês já aprenderam a cultivar. Bem-vindos ao Senado Federal, casa de vocês. Obrigada.